Pegou minha ex e tá falando pra geral Pois na verdade tá se achando pegador E aí meu truta se eu falar pra ti Vai ficar feio Tu tá chupando a buceta que eu já comi Tu tá beijando a boca que me mamou Vou ter que te dar um apelidinho Boca de pelo Boca de pelo Tu tá chupando a buceta que eu já comi Tu tá beijando a boca que me mamou Vou ter que te dar um apelidinho Boca de pelo Boca de pelo Esse é o faveliano Ô general Pegou minha ex e tá falando pra geral Pois na verdade tá se achando pegador E aí meu truta se eu falar pra ti Vai ficar feio Tu tá chupando a buceta que eu já comi Tu tá beijando a boca que me mamou Vou ter que te dar um apelidinho Boca de pelo Tu tá chupando a buceta que eu já comi Tu tá beijando a buceta que me mamou Vou ter que te dar um apelidinho Boca de pelo Boca de pelo Tu tá chupando a buceta que eu já comi Tu tá beijando a boca que me mamou Vou ter que te dar um apelidinho Vou ter que te dar um apelidinho Boca de pelo Boca de pelo Tu tá chupando a buceta que eu já comi Tu tá beijando a boca que me mamou Vou ter que te dar um apelidinho Boca de pelo Boca de pelo Esse é o faveliano Ô general